Já imaginou poder comer o tanto de fritura que você quiser sem que isso altere tanto o seu peso na balança no final do mês? Pois saiba que a ciência pode estar próxima de tornar isso uma realidade. É que um estudo comandado por pesquisadores da Universidade da Califórnia mostrou que apenas um único gene do nosso DNA faz com que as células de gordura parem de queimar energia. Ou seja, esse gene faz com que o que ingerimos não seja queimado e se acumule no nosso corpo. O curioso é que a pesquisa foi feita com camundongos, mas os cientistas garantem que esse mesmo código genético chamado RAIA está presente no nosso DNA humano. Basicamente, o RAIA ativa o nosso tecido adiposo e manda ele estocar a gordura. E aí, quanto maior o acúmulo de gordura, mais esse gene é ativado e, consequentemente, o corpo ganha peso. Ou seja, quando alguém é obeso, é mais difícil acelerar o metabolismo dessa pessoa naturalmente. A grande descoberta da pesquisa é que é possível desligar esse comando, fazendo com que o corpo gaste energia e não estoque tanta gordura, aumentando o nosso metabolismo, mesmo em pessoas com excesso de peso. Gostou do vídeo? Então siga as nossas redes sociais e acesse o portal metropolis.com para saber mais detalhes dessa e de outras pesquisas relevantes para a nossa saúde. E aí E aí E aí Obrigado.